Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou um homem negro, tenho um pouco de barba, tenho cabelo preto, eu uso aparelho, estou vestindo uma camisa azul com listras brancas e estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, eles têm vários logotipos institucionais, tanto da Prefeitura de Feira quanto da Secretaria de Educação, com destaque a frase Caminhos da Educação, que está logo atrás de mim. E por esses caminhos a gente vai retomar agora nossa conversa sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Na tela, eu vou abrir agora o slide e vocês veem aí o meu nome, meu e-mail e a escola que eu trabalho, a Comendador Jonatas Teles de Carvalho. Na aula anterior, eu comentei a vocês que o sentido desse arame farfado no slide ia ser apresentado no decorrer das aulas. E o dia é hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês porque a Primeira Guerra Mundial se associa tanto a essa imagem do arame farfado. Porém, antes, eu vou precisar fazer aquela revisão para lembrar vocês do que a gente falou na aula anterior. Na aula anterior, eu mostrei a vocês o teatro de guerra que acabaria levando a Europa a escalar nesse conflito tão grave que foi uma guerra generalizada que envolveu a Europa e depois outros países. A gente vai ver que até o Brasil teve envolvimento na guerra, que era o nacionalismo exacerbado que se tinha, que se somava à crença de que a guerra era um elemento necessário para a formação do caráter das pessoas, de que era desejável que a pessoa lutasse uma guerra para se formar enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto cidadão, você tinha que viver a experiência da guerra, que se somava a um contexto de um nacionalismo muito forte, de que as nações europeias, as pessoas realmente acreditavam que os seus países eram os melhores, eram aqueles que tinham a missão de levar os seus valores a toda a raça humana, essa crença de que a pátria seria a salvação do homem. Esse foi um elemento. Mostrei também um outro elemento, que era a política de alianças. Eu até falei que é aquele negócio em que todo mundo estava comprometido com todo mundo, que as nações europeias estavam de tal modo comprometidas que qualquer conflito que acontecesse com uma alguma ia acabar influenciando e jogando outra na guerra. Aí eu apresentei as duas principais alianças, que era a Tríplice Aliança... Opa! Volta ao slide. A Tríplice Aliança, que unia a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. O Império Austro-Húngaro, gente, é uma nação que não existe mais, mas era um país muito poderoso naquela época. Então, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E do outro lado a gente tinha a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, a França e a Rússia. E aí qualquer conflito que houvesse, que envolvesse alguma dessas nações, ia acabar necessariamente por conta dos acordos de aliança envolvendo outras. Se a Alemanha entrasse em guerra com a Rússia, ia ter que envolver todas as nações, porque a Grã-Bretanha e a França iam tomar a defesa da Rússia, e o Império Austro-Húngaro e a Itália, por acordo, teriam que tomar a defesa da Alemanha. Ou seja, panela de pressão. Essa é a imagem. Panela de pressão. E a gente viu também que o imperialismo era o outro elemento dessa panela de pressão, que, como as nações europeias buscavam se expandir, sua área de influência, seu território, acontecia que, em algum momento, iria haver de uma nação, sempre acontecia, ter interesse em uma região que a outra já ocupava. Isso era muito comum. E, quando você soma isso aos outros dois fatores, você entende que o cenário para uma guerra já estava pronto. É isso. Isso foi o que a gente conversou na aula anterior. Hoje, a gente vai dar seguimento falando de como a guerra eclode e como ela funcionou. Bem, ah, e mais um elemento, que é a corrida marmetista. Desse eu não falei ainda. O que acontecia? Em paralelo a tudo isso, as nações europeias perceberam que estava chegando o momento em que a guerra era muito provável e inevitável. Bem, se eu sei que estou prestes a viver uma guerra provável e inevitável, eu vou me armar. E as nações europeias começaram a preparar armamentos para essa guerra que se avizinhava. Não necessariamente os armamentos adequados, a gente vai ver mais à frente, mas as nações europeias se prepararam para se armar. E o que acontece? Nesse processo, aparece um elemento novo no contexto desta guerra, que era a produção industrial. Como eu coloquei na aula anterior, a gente aí já está no contexto da segunda revolução industrial. Os processos tecnológicos que começam lá na revolução industrial, eles estão agora no nível totalmente diferente. E a humanidade tem condição de desenvolver armas como nunca se tinha visto. Armas novas, armas modernas, armas que revolucionariam até a forma de se fazer a guerra. A revolução que as novas armas trazem são tão grandes que nem sequer os próprios generais que estavam na linha de batalha entendiam o impacto que isso causava. Vou falar disso mais à frente. Mas o fato é que até então os europeus conheciam a guerra que era lutada através de espada, através de cavalo, e agora a tecnologia permitia a eles pensar em outros tipos de guerra. pensar na metralhadora, pensar em armas que até então não haviam ainda. Era um novo tipo de batalha para um novo tipo de guerra e um novo tipo de mundo. E também para um novo tipo de morte, como vocês vão ver, de escalada violência. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Então, a corrida marmentista é o outro elemento que se soma nessa fase de preparação para a guerra, que ela, enfim, acontece. Bem. Como está nesse videozinho que eu mostrei para vocês. Começa a guerra. O que acontece, gente? O que é que leva à guerra? Como eu coloquei para vocês, havia na Europa toda essa política de alianças. E essa política de alianças, ela comprometia de tal modo as nações que qualquer conflito que houvesse iria levar a uma guerra generalizada, por menor e por mais localizado que ele fosse. Era assim o mapa da Europa. Você vê aí os países da entente cordial, da entente, né? Porque à medida que novas nações foram entrando, o termo tríplice, que vem de três, não fazia mais sentido. Aí está o mapa, que não tinha aberto. Pronto, está aí o mapa. Aí no mapa vocês veem a relação de forças na Europa, né? Você tem em verde as nações da entente cordial, porque como eu coloquei, tríplice não cabia, já que tinha mais nações, que era a França, o Reino Unido, o Império Russo, e do outro lado você tinha o que a gente chama de potências centrais, né? Que seria a aliança. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Professor, mas você falou de Itália. Pois é, a Itália não entra na guerra. Quando a guerra eclode, ela se coloca neutra, junto com Espanha, Portugal e essas nações aqui. Bem, e a guerra, ela vai eclodir aqui em Sarajevo. Um pequeno evento em Sarajevo, a morte do príncipe, acaba levando, por conta da questão das alianças, de fato, a guerra entre as nações. Aí você tinha a Alemanha, a Áustria e o Império Otomano, em guerra contra o Império Russo, a França, o Reino Unido. E esse é o cenário de como a guerra se inicia. Bem, no início, como estou colocando para vocês, a expectativa que se tinha era de um conflito militar que fosse extremamente curto. Teve até imperador que disse, antes do Natal, vocês estão em casa. Outros diziam, não, teve muito caso de gente que dizia, não, meu amor, o marido dizia para a esposa, eu vou ali lutar uma guerra e logo, logo eu volto. Porque os dois lados tinham a impressão de que seria uma guerra rápida, uma guerra curta, uma guerra que seria gloriosa, em que você, tipo assim, não, eu vou ali, luto a guerra, conquisto minha glória e volto para casa já, já. Era essa a sensação que os dois lados tinham, de que seria uma guerra extremamente rápida. Só que não foi isso que aconteceu. A guerra durou quatro anos e acabou se mostrando num evento extremamente complexo e extremamente sanguinário. Uma guerra como nunca tinha sido guerreada antes. É isso. Se se esperava uma guerra breve, só que se teve uma guerra de quatro anos. E aí eu coloquei essa lâmpada aqui porque a impressão que se teve que esse conflito causa é exatamente essa. Um jornal na Europa abriu com essa expressão. As luzes se apagam por sobre a Europa. E, de certo modo, essa guerra, ela representa esse processo. Não só essa, mas essa e uma que veio depois, que vai ser o tema de uma aula mais à frente da gente. A Segunda Guerra Mundial. Essas guerras significam um apagar de luz da Europa. Toda aquela crença que vinha desde o iluminismo de que a razão estava levando o homem a um mundo melhor, ela começa a se questionar daí. Porque essas armas que foram criadas pela razão, pela ciência, acabaram mudando completamente o mundo para pior. E criando conflito como nunca se tinha visto. Mas, bem, como eu estou colocando, primeiramente, se tinha impressão de uma guerra rápida. E o primeiro movimento da guerra se dá com um rápido avanço alemão, tentando ganhar logo a guerra rapidamente. Como eu coloquei para vocês, a guerra se deu entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Basicamente, no primeiro momento, contra a França, Rússia e Império Russo. Aí a Alemanha, liderando as nações centrais, ela tenta fazer rápidos avanços, tanto em direção da França quanto em direção à Rússia, posteriormente, tentando ganhar a guerra rapidamente. Rapidamente chegar, ganhar a guerra e acabar com o conflito. E, no primeiro momento, de fato, o avanço acontece. Só que, num segundo momento, a guerra a entente consegue conter o avanço alemão e a guerra fica numa situação de impasse. Impasse é quando nenhum dos dois lados consegue ter uma vantagem clara. E aí vem a segunda fase da guerra, que é a que é mais marcante, a guerra de trincheiras, que vai acontecer entre 1915 até 1917. acontecia o quê? Nenhum dos dois lados tinha força suficiente para ganhar o conflito. Avançar, tomar a capital do inimigo e vencer o conflito. E, quando isso aconteceu, ninguém conseguia avançar. E aí, a tática de guerra adotada foi, basicamente, a chamada guerra de trincheiras. O que é a guerra de trincheiras? cavava-se buracos e dentro desses buracos os soldados ficavam batalhando. Nenhum dos dois lados, qualquer lado que fosse avançar não conseguia porque a trincheira protegia o soldado que atirava. E nisso eles ficavam por tempos e mais tempos dentro desses buracos. quando a gente fala buraco pode causar até uma impressão equivocada achando que eram apenas buracos. Mas, na realidade, eram redes de buracos extremamente complexos que funcionavam mais ou menos assim. Você tinha a terra de ninguém que era essa região em que ninguém conseguia avançar. Por quê? Porque, para você avançar, você tinha que passar por cerca de arame e por artilharia que estava esperando. Aí, depois, você tinha uma segunda linha onde os soldados ficavam se preparando para substituir essa primeira linha. Depois, uma artilharia pesada e uma série de comunicações. E, no fim, você tinha as tropas da reserva, hospitais e a logística. Basicamente, a guerra funcionava assim. Você tinha os soldados nos buracos enquanto que nada acontecia, porque qualquer avanço era contido pelas metralhadoras. Isso tinha a ver, gente, com um processo que é central na história dessa guerra, que é as táticas militares que eles conheciam não se adequavam à novidade da guerra com metralhadoras. porque, pense o seguinte, até então, os generais europeus conheciam as guerras napoleônicas, que eram travadas principalmente com base em espada e cavalo. Você ia lá com o seu cavalo, avançava, o outro vinha com os cavalos dele, avançava e aí se resolvia. No máximo, tinha uma arma de fogo mais antiga, mas, no final, o cavalo era fundamental na guerra. e aí os europeus conheciam essas táticas, só que a modernidade tinha criado armas que ninguém conhecia. E aí, em qualquer caso, quem fosse avançar por uma fila de soldados com metralhadoras montado com cavalo, ele ia ser abatido. E aí, desse desconhecimento, os dois lados resolveram parar para tentar até entender como lutasse essa guerra. Aí você vai me dizer, professor, então, ninguém morre nessa guerra, não, se morre. Se morre, sim, e se morre como nunca se tinha morrido. Houve batalhas dessa guerra, foram as primeiras batalhas que você chegava a ter dezenas, centenas de milhares de mortes, por dois motivos. a tentativa de avanço pela terra de ninguém, como se dizia, o espaço que dividia as duas fronteiras, era sempre, resultava em muitas mortes. E um segundo elemento que tem que sempre levar em conta é que o ser humano não nasceu para viver em buraco. e isso, essa questão de higiene tornava a vida na guerra extremamente dura. Muita gente morria não necessariamente na batalha, mas morria decorrente das condições de higiene que se tinha na trincheira. imagina, nem sempre você tinha como retirar o soldado morto. Nem sempre, nem sempre, não nunca, você tinha a questão de lidar com a questão da umidade dentro da trincheira. Você estava o dia todo, por várias semanas, até meses, pisando em cadáver, convivendo com raço, pisando em água, e isso causou até uma doença chamada o pé de trincheira, que muitos soldados acabaram sendo amputados e perdendo o pé, porque o pé, literalmente, apodrecia. As necessidades, as pessoas faziam na trincheira mesmo, e aí você pisava nessa imundice, e aí muita gente perdia o pé, muita gente pegava doenças contagiosas e acabava morrendo. Era uma vida muito dura, essa vida dentro da trincheira, e muitos soldados chegaram à morte decorrentes, principalmente também por conta disso. Bem, e aí, durante essa fase da guerra, há esse impasse. Ninguém avança e estão os dois lados presos nas trincheiras. Bem, o outro evento importante que acontece nessa fase é a saída da Rússia na guerra. Enquanto tudo isso acontecia, enquanto as nações estavam no conflito, a Rússia resolve, a Rússia passa por um processo de revolução socialista, que a gente vai estudar mais à frente, e rompe com o capitalismo, entende que aquela guerra era uma guerra das nações imperialistas e se retira da guerra. A saída da Rússia é também um evento importante, mas talvez mais importante do que a saída da Rússia é a chegada dos Estados Unidos à guerra, o que vai levar à fase final do conflito. O que acontece? A fase final do conflito se dá por dois elementos. Primeiro, a adoção mais forte dos franques de guerra, finalmente uma arma capaz de travar as trincheiras. E o outro elemento é a chegada dos Estados Unidos. Chega uma nova potência para a guerra, que estava de fora, mas estava extremamente preparada e pronta para o conflito. Bem, a chegada dos Estados Unidos, que estavam muito incomodados com a postura da Alemanha, que vinha bombardeando seus, que vinha através dos submarinos, bombardeando seus navios, leva os Estados Unidos a entrar na guerra, principalmente através da figura do seu presidente Wilson, que ele luta muito junto com o Congresso americano para que os Estados Unidos entrem na guerra. E a chegada dos Estados Unidos, ele é o elemento que faz o equilíbrio que tinha que garantia a guerra de trincheiras se desequilibrar, porque uma nova potência chega na guerra e aí o equilíbrio deixa de existir. E as potências centrais passam a estar em desvantagem. E junto com os Estados Unidos, a entente consegue fazer um grande avanço e derrotar os países aliados às potências centrais. Bem, só que aí vem um outro dilema. As potências centrais são derrotadas e aí vem a paz. Só que qual paz fazer? A guerra tinha durado quatro anos. Centenas de milhares de pessoas tinham morrido. Mágoas haviam. E aí havia basicamente dois lados discutindo a paz. Fazem uma conferência de paz, e aí você tinha duas visões acerca de como a paz deveria ser celebrada. Você tinha uma visão mais americana, dependida pelos Estados Unidos, que dizia que a paz não deveria punir os países derrotados. E havia a posição francesa, principalmente, que dizia que a paz deveria aplicar punições e sanções nos países derrotados. Detalhe importante informar que na conferência de paz os países derrotados não participaram. Os países vencedores sentaram e disseram pronto. E agora, o que a gente vai fazer? E prevalece a posição francesa e se celebra a paz deixando uma série de sanções e punições para os países derrotados. Eles perdem território, são proibidos de se militarizar e passam a ser obrigados a arcar com todos os custos da guerra. Eu sempre achei esse último ponto muito louco. Quer dizer, os países derrotados, no caso, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, eles tinham a missão de pagar pelo míssil que eles tinham bombardeado. Ou seja, você tem que arcar duas vezes com prejuízo. O prejuízo da guerra, de ter lutado a guerra, e o prejuízo que o outro teve na guerra. Os americanos acham que isso era um erro, mas foi essa questão que prevaleceu. E a gente vai perceber que isso de fato foi um erro. Outra... E é esse o mundo que vem no pós-segunda guerra mundial, primeira guerra mundial. Uma primeira guerra mundial que acaba, mas que não cumpre o papel que se dizia no início. Uma guerra rápida para acabar com todas as guerras, porque os problemas continuavam. A Alemanha continuava insatisfeita, agora mais ainda, porque ela tinha... Por conta das punições que ela recebe. As questões imperialistas continuam, as tensões continuam, as nações, as mágoas continuam, e esse era o mundo que saia da primeira guerra mundial. Quase uma bomba relógio. para se tentar impedir outro conflito, eles criam uma entidade chamada Liga das Nações, que era uma reunião dos países para tentar mediar os conflitos. Algo que é bem parecido com o que a ONU é hoje. Mas a gente vai ver que isso não dá certo e um pouco depois eclode um grande conflito na Europa. Mas isso é tema para uma próxima aula. gente, eu vou ficando por aqui, deixo com vocês o meu muito obrigado, na tela está aí o meu e-mail, danilo.silva arroba seduc ponto feiradesantana ponto ba ponto gober ponto br qualquer dúvida, vocês me escrevem, perguntam, esse é um tema muito interessante. E lembrando que o que eu estou fazendo aqui é basicamente apontar alguns pontos desse processo histórico que é muito rico, muito amplo e não cabe em uma aula de meia hora. Sugiro muito a vocês que se aprofundem no assunto. Mais adiante eu vou voltar a falar sobre isso, dando algumas dicas culturais para vocês se aprofundarem. Mas é isso. Deixo o meu muito obrigado e meu tchau. Valeu, gente. Se cuidem, viu? Tchau. 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 Tchau.